NOS LUGARES ONDE ESTOU Sei que lá também estás Me ensinando a amar E ao pequenino ajudar Tens perfume de flor Tens perfume de flor NOS LUGARES ONDE VO Sei que me acompanharás Me ensinando a consolar E visitando cada lar Tens perfume de flor Tens perfume de flor Oh, Sheila és amor Sheila és amar Sheila faz em meu teu caminhar Sheila és amor Sheila és amar Sheila faz em meu teu caminhar Me ensinando a perdoar Me ensinando a perdoar E com Jesus me aconselhar Tens perfume de flor Tens perfume de flor Tens perfume de flor Ooh, sheila és amor Sheila és amar Sheila faz em meu teu caminhar Sheila és amor Sheila és amor Sheila és amar Sheila faz em meu teu caminhar Sheila faz em meu teu caminhar Tens perfume de flor Tens perfume de flor Tens perfume de flor Tens perfume de flor